Senhoras e senhores, atenção, atenção, homens e mulheres, faz o L, faz o L, faz o L, faz o L, então! Várias danadinhas, um contatinho do pai 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 Eu passo a língua no seu corpo e você se contrai Meu virante E aí, gente, montai Várias danadinhas, um contatinho do pai Divindam-se no milhante, no GG Ô, micro, fumê, falando vários rap Só no último, o amor, escutando Bora, família! Do jeito que elas gostam, eu tô marreto demais Quem curte o Léo Santana, joga a mão pra cima e diz Várias danadinhas, um contatinho do pai 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 Eu faço amor gostoso, isso que te satisfaz Várias danadinhas, um contatinho do pai Mais uma vez, sem nome da ação, uma dofa do sonho Várias danadinhas, um contatinho do pai Muito obrigado pelo prestígio Divindam-se! Ô, micro, fumê, só gente bacana Só no último volume, escutando o Léo Santana Do jeito que elas gostam, eu tô marreto demais Doceira do Bahia, doceira do meu Vitória Sobe! Várias danadinhas, um contatinho do pai 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 Eu faço amor gostoso, isso que te satisfaz Várias danadinhas, outras Várias danadinhas, um contatinho do pai Siga melhor, siga de ser só Começo no bloco do Nena O bloco do GG Uh! 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 Galera de Brasília, Vitória, Belém Gente do Brasil inteiro hoje aqui, Mirante do GG Beijo do gigante pra todos vocês aí Obrigado por terem vindo Você não sabe a tamanha felicidade que é pra nós Todo mundo vai fazer Todo mundo vai fazer Atenção meu bloco do Nena Atenção minha pipoca Atenção a galera de casa aí, ó Joga a mãozinha na frente Prepara pro toma que toma Bota a mãozinha pra frente Prepara pro toma que toma Aí, ó Todo mundo vai fazer Todo mundo vai fazer Todo mundo tá fazendo o movimento que é assim É o tal de A melhor que é isso, nego E é um caso Mais a sacanagem do GG Bora, minha santinha Cadê os contatinhos? Vamos meter dança aqui Esse é o bloco de meter dança Todo mundo vai fazer Todo mundo vai fazer Todo mundo vai fazer Prepara, prepara, prepara Bota a mão na frente Faz de conta que você tá na sua casa Faz de conta que você tá no seu paredão Na sua comunidade Bota a mãozinha na frente Prepara pro toma que tome agora Todo mundo vai fazer Todo mundo vai fazer Todo mundo tá fazendo o movimento que é assim É um tal de tom, tom, vai Tom, 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 tom Tracinho É um tal de tom, 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 tom Tom, 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 tom Olha seu vídeo tá melhor Eu tô de boberna em casa No meu WhatsApp A mulher da chama Vai ir pra balada Eu já tô no clima Tá som que o padre não zangada O grave tá batendo A mulher da sopa A mulher da desce O povo de Pernambuco É um tal de tom, 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 tom Vai, toma, toma É isso aí, meu bloco Bloco do Renan, meu que não dança E é um tal de Toma, toma, toma Toma, toma, toma Mulheres solteiras É um tal de Toma, toma, toma O toma, toma robótico É um tal de Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Quem tá feliz faz o L aí O povo de Belém do Pará tá aí hoje O povo de Belém vive no bloco do Renan O povo de Salvador tá no bloco do Renan hoje aqui O povo do Acre O povo do Amazonas O povo de Recife, Pernambuco O povo do meu Ceará O povo do Maranhão O povo do Piauí Bota a mãozinha na frente e vai Todo mundo vai fazer O povo de São Paulo veio O povo do Rio de Janeiro também Prepara, prepara, prepara Todo mundo na base, não pode me esquecer É um tal de Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Quebra, galera É um tal de Toma, toma, toma Toma, toma, toma Galera de Aracaju O povo de Maceió Eu tô de bobeira em casa No meu WhatsApp A mulherada chama Pra ir pra balada Eu já tô no clima O paredão desengado Grave na batenda Mulherada sobe Mulherada desce Todo mundo tá forte Mete dança, mete dança É um tal de Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma É um tal de Toma, toma Toma, toma Isso, vai O pagodão Vai, vai Todo mundo meteu E é um tal de Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma É um tal de Toma, toma Que bloco lindo, meu Deus Toma, toma Toma, toma Toma, toma E é um tal de Tom, toma Toma, toma Joga a mão Joga a mão Um, dois Gira o pé do chão Então pro lado Pro outro Pro outro Pro outro Pro outro Pro outro Bora dança, olha dança Mete aqui sou meu povão Que vai começar a quebradeira Mete aqui sou meu povão Que vai começar a quebradeira Mete aqui sou meu povão Que vai começar a quebradeira Mete aqui sou meu povão Que vai começar a quebradeira Um, dois, três, três Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Deixa bater, vai Deixa bater que tá gostosinho Vai é fulho, é vivo pra todo o Brasil Deixa bater que tá gostosinho E aí minha pipoca, joga a mão pra cima e vem Quebra, quebra, quebra... Para esse Ação, meu povão, que vai começar quebradeira Joga pra cima do bora, do bora Quebra Deixa bater, deixa bater Deixa bater, que tá gostosinho Vambora, vambora, vambora Deixa bater, que tá gostosinho Um, dois, três, sobre um 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 Chama a nossa amiga que ela é Cap, 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 cap Ei, 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 ei É um sacado, sacado, sacado Bota pra cima, DVD do gigante Grabado em Fortaleza Baile da Santinha em 2016 Pra minha tendência de jantar Quem lembra dessa? Bata o bombom dela no paredão Bata o bombom dela no paredão Bata o bombom dela É pra meter dança com o Gegê O bombom dessa negona Galera de Cuiabá Beijo do Gegê O bombom da Patricinha Também tá perto em valinha Mas quando escuta o pato Mexe dança, nega, bumbora Bata o bombom dela no paredão Bata o bombom dela no paredão Bata o bombom dela no paredão Mexe o bebê Bata o bombom dela no paredão Hoje o Gegê tá vestido de guardião do amor Bata o bombom dela no paredão Bata o bombom dela no paredão Somente, amor Regulou! Aumenta o som que ela gosta Deixa na altura dela Só assim ela se empolga Pra chamar amiga dela Gabriela, Jaqueline, a Fernanda Alô minha gente linda Muito boa tarde Joga pra cima, bumbora Joga a mão e conta, joga a mão Um, dois, três, vai! Bata o bombom dela no paredão Bata o bombom dela no paredão Bata o bombom dela no paredão Mexeu, tremeu, vai! Bata o bombom dela no paredão Um abençoado carnaval pra vocês Bata o bombom dela no paredão Meu bloco, do dana Meu bloco, do dana Meu bloco, do dana Joga a mão, vai! Pra cima, alegria! O bombom dessa negora Gosta da trilha sonora O bombom da patricinha Também tá perdendo a minha Mas quando escuta o barco Joga pra cima, bumbora, bumbora Bata o bombom dela no paredão Gradição Caetano E Arambuco Tamo junto! Bichão tremeu Bata o bombom dela no paredão Bata o bombom dela no paredão Bata o bombom dela no paredão Mene Granita Aumenta o som, vai! Aumenta o som Que ela gosta Deixa na altura dela Só assim ela se empolga Pra chamar a amiga dela Gabriela, Jacalini A Fernanda também vem Doendo dos paredões Rasga o volvo, a gente Joga a mão Um, dois, três, vai! Bata o bombom dela no paredão Bata o bumbum dela no paredão Tamo junto Bata o bumbum Bata o bumbum Bata o bumbum dela no paredão Bata o bumbum dela no paredão Olha o swing da melhão Vai, faz o L, faz o L, faz o L Vem ser feliz, vem ser feliz Vem, 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 vem O bumbum dessa regona Gosta da trilha sonora O bumbum da padrezinha Também tá perdendo a linha Mas quando escutam pagodão Elas não se dão Bota o bumbum dela no paredão 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 Aumenta o som Aumenta o som Que ela gosta, deixa na altura dela Só assim ela se empolga Pra chamar amiga dela Gabriela, Jaqueline A Fernanda também vem Bate-se o bloco do Nana Joga a mão pra cima, joga a mão Joga a mão, joga a mão Um, dois, três, vai Bota o bumbum dela no paredão Bota o bumbum dela no paredão Boa tarde, senhora, senhora Bota o bumbum dela no paredão Bota o bumbum dela no paredão Bota o bumbum dela no paredão Pela pipoca se possível Por gentileza Eu quero ver se eu tenho moral agora Por favor, dá só agachada no bloco Agacha, 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 agacha Quem veio pro carnaval Simplesmente pra se divertir Dá agachada Agora agachado Faz o L Faz o L Alô Henrique, Bahia Isso é o gigantinho Boa tarde, senhora, que Deus abençoe o carnaval de vocês Camarote, Cleve, Edson Galera de São Paulo Mireles Rebs, Rick, tamo junto Vai daqui, carnaval de dia Eu recebo e pera o mundo Muito obrigado As novinhas da Gaiola Tão na onda embrazadas Com o gigante Léo Santana Que por com a nave na quebrada O balão já tá aceso E eu já estou bem crazy Suídeiro, tô bem com vocês Joga a mão, me diz Isso é o gigantinho Tira o pé Tira o pé Tira o pé Tira o pé Vai Olha que cada um tá É isso, Loura Quebra de latinho Que flexiona a popa Ao som desse pontinho Que cada um tá lindinho Quebra de latinho Flexiona a popa Ao som desse pontinho Que cada um tá lindinho Quebra de latinho O guardião do amor Chegou Receita, nós Receita, guardião do amor Quebra de latinho Flexiona a popa Ao som desse pontinho Faz o L E vem ser feliz Vem ser feliz Vem ser feliz Joga a mão pra cima E vem Olha que cada um tá lindinho Quebra de latinho E flexiona Ao som desse pontinho Que cada um tá lindinho Quebra de latinho Flexiona a popa Ao som desse pontinho Que cada um tá lindinho Quebra de latinho Quebra de latinho Flexiona a popa Que cada um tá lindinho Que cada um tá lindinho Que cada um tá lindinho Quebra de latinho Flexiona a popa E flexiona o som desse pontinho Que cada um tá lindinho Que cada um tá lindinho E flexiona a bomba ao som desse pontinho João Ricardo Valentim, pedra de magia Flexiona a bomba ao som desse pontinho Bem blogueirinha solteira Hoje é lá Galera de Minas Gerais Sejam bem-vindos ao Carnaval da Minha Bahia Bloco do Nana Estamos ao vivo pra todo o Brasil o tempo inteiro Vamos mostrar a força do Bloco do Nana Vocês que vieram de outros lugares do nosso Brasil Simplesmente pra se divertir no Carnaval de Salvador Quem é de Salvador, bota a mão pra cima Só quem é de Salvador Quem é turista, bota a mão pra cima, ajuda também Agora pula, 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 pula Um, dois Tira o pé do chão, galera Deixa o topo e deixa a menina bater pra quem? Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Pra ela descer É mais uma do bebê Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Tem que respeitar meu bloco do Nana, cara É diferente É outra vibe Logueirinha E só me canta Enche o papo dela Deixa ela eliminar Hoje a noite é dela Deixa ela estravassar Terminou com o crush Meteu lá no bloquinho Hoje a noite Joga a mão pra cima e diz o que? Hoje ela perde a linha 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 Joga a mão pra cima e tira o pé do chão Enche o copo e deixa a menina Pra ela descer, descer Galera do Pernambuco tá em peso aqui hoje Pra quem? Pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Cadê os cachaceiros, cachaceiros? Cadê? Se tem xandom Pode descer Se tem tequila Pode descer Se tem xandom Pode descer Se tem tequila Pode descer Vira, vira, vira Virando Vai no vira Virando E pra ela descer, descer Vou pra ela descer, descer Pra ela descer, descer Pra ela descer É mais uma com GG Saquei Ela descer, descer Ela descer, descer Ela descer Pode descer, descer Pode descer, descer Vai no subito e tá melhor Enche o copo dela Desce a ela Hoje a noite é dela Terminou com chance Obrigado, meu amor Hoje a noite Joga a mão, joga a mão, joga a mão Tira o pé do chão Enfoguei Vai, 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 vai Hoje ela Hoje ela Hoje ela Pés de alí Bora, Deus Hoje ela Pés de alí Hoje ela Hoje ela Obrigado Atenção, meu bloco do nada Atenção, minha pifoca Subiu, subiu, subiu Fecha o copo E deixa a birita Bater, taquei Quando ela descer Vale o balancinho Vale o balancinho Pra quem Ela descer, descer Ela descer, descer Cabe as cachaceiros, cachaceiros Se tem xandom Pode descer Se tem tequila Pode descer Se tem xandom Pode descer Vai, Santinha, vai, Santinha, vai Vai no vira Virando Vira, vira Virando Vai no vira Virando E pra ela Descer, descer Ô, pra ela Descer, descer É mais uma do TV Pra quem Ela descer, descer Camarote, família Santiago Deixe o copo Ô, pra quem Ela descer, descer Obrigado Camarote, tá onde? Camarote, tadinha Dez anos, um piscinho Camarote, da alegria Ela descer, descer Ela descer Deixe o copo E deixa a menina Bater Quem gostou Faz o L Envolvido que nada A tropa é inteligente Investe firme Nas mulheres Que se envolvem Com a gente Sou gigante Desse mundão E a certeza É concreta Foi papai Que me ensinou A ficar com todas elas Na balada Eu tiro onda Jack, dedos Na mesa Pra as mulheres Tem xandom E um balde cheio de cerveja Quanto mais louca ela fica Mais ela me quer Se for pra morrer um dia Que seja de mulher Ou pra morena que senta Com a viola que quer Com a larinha que sente Devagar e sem pressa Pra morena que sente Com a viola que quer Pra larinha que senta Pupara, pupara, pupara Ou pra morena que senta Com a viola que quer Vai, negra linda Pede dança Meu povo abençoado Esse é o bloco do Nana Iniciando os trabalhos Baia folia, baia folia Envolvido que nada A tropa é inteligente Investe firme Nas mulheres Que se envolvem Com a gente Sou gigante Desse mundão E a certeza concreta Foi papai Que me ensinou A ficar com todas elas Na balada Eu tiro onda Jack, dedos Na mesa Pra as mulheres O Fatima Só o segundo dia de festa Muita coisa boa Já passou E muita coisa boa Ainda vai pintar por aqui Inclusive estreia Pois é Tem muita coisa acontecendo E a gente parece que O carnaval A gente só que eu tenho Que assim Ainda vai começar Porque tem tanta coisa Pra passar Só o segundo dia E aí Você tá falando de estreia É Dê a deixa Dê a deixa Dê a deixa Eu adoro E ele fala todo bonitinho Eu chamo ele de meu sobrinho Eu digo meu filho Eu chamo ele pra conversar Deixa eu falar um negócio com você Deixa eu te contar um negócio Que eu adoro esse menino Que tá lá Estreando na emissora Estão no carnaval Da TVE Ele Raoni Raoni Meu julhuco de tia Tá lá no Campo Grande Ao lado de Patrícia Abreu Tomara que eu não esteja ouvindo Que eu tô dizendo pra ele Que ele é Um fofo Que eu tô muito orgulhosa Então a gente vai pro circuito Osmar Agora O circuito Campo Grande Porque Raoni Oliveira E Pathy Abreu Estão lá ao vivo No canal do carnaval Pois é Quanto mais O que ela fica Boa tarde Pra você que se liga Na transmissão Do nosso carnaval O canal do carnaval Aqui na TVE Boa tarde Jonathan Tia Mar Lindos e maravilhosos Que camisa linda Essa do Jonathan Viu gente Que camisa maravilhosa Mas gente Olha só Eu tô com um friozinho Na barriga Viu Pathy Porque eu tô estreando hoje Eu faço ideia Eu tô aqui com friozinho na barriga Mas eu tenho certeza Que hoje é o segundo dia Mas a gente vai fazer uma transmissão Linda E maravilhosa Como já foi ontem E tá sendo hoje também Sem dúvida nenhuma Boa tarde pra você Boa tarde pra todo mundo Que tá acompanhando a gente Pela TVE Pelas nossas redes sociais O canal do carnaval Você também pode acessar Nossas redes sociais Instagram Youtube Facebook Vai lá Tem o nosso canal O nosso bloco também Do Whatsapp Como é que é? O pessoal pode mandar vídeo E o bloco como é que é? 9 6 9 6 2 6 0 3 0 7 Manda um vídeo A gente gosta de ver vídeo Você dançando Se divertindo Se não der pra fazer vídeo Manda foto Que assim mesmo A gente reposta Nas nossas redes sociais A sua folia A gente vai mostrar aqui Né Pathy Agora eu faço ideia Do seu nervosismo Desse friozinho na barriga Porque foi exatamente O que eu senti ontem Depois de muito tempo Sem fazer carnaval 15 anos né Você me falou Por aí Por aí né Não precisa muito Eu não preciso falar Muita idade não Mas vai ser massa Tamo junto Daqui a pouco A gente tem com Wanda Wanda Chase Vai